Música Ministro da Saúde, José Serra Não, aqui tá da Menos Energia, hoje o tema já mudou Ministro da Menos Energia, José Serra, vai entregar Petrobras, vai entregar tudo, que é o que ele quer fazer Ministro da Educação, Jair Bolsonaro, professor vai apanhar feito louco Ministro do Trabalho e Emprego, Paulinho da Força, vão roubar tudo Ele já rouba o sindicato Vai lá Ministro da Relação Exteriores, Fernando Henrique, agora ele vai poder, não manda mais dinheiro Já vai deixar, louco, ele é ministro da Relação Exteriores, já leva o dinheiro pra namorada Ministro da Cultura, Alexandre Frota, eu vou parar porque aí já começa vídeo pornô no Ministério da Agricultura Então, isso é brincadeira Vocês já viram de quem esse homem tá rodeado? Senador, assim desmoraliza a sua fala, seu discurso Deixa eu só concluir, epa, epa, nem eu não, senador Nem eu não, olha aqui, ó Mas isso é deboche, isso é deboche Não E vossa excelência sabe que é Olha aqui, olha, não sabe isso mais Isso depõe contra vossa excelência Não, olha aqui, eu tô repetindo nada que é meu Tô botando Eu tô botando Vossa excelência vem falando coisa, vem falando coisa com coisa Eu tô falando a mesma coisa que eu vejo Senador Absolutamente infusado Deixa eu falar o vossa excelência Botar o Cunha como presidente Deboche é botar o Temer que tá citado em corrupção Deboche é você tirar uma mulher que foi eleita democraticamente Que tem as mãos limpas e que hoje pode ser substituído por um monte de homem corrupto Acorda Brasil Acorda Brasil